Boa tarde, boa tarde meus amigos, minhas amigas, hoje sexta-feira pré-carnavalesca, a gente não poderia deixar de estar aqui conversando, batendo um papo depois de tudo, tudo que aconteceu desde ontem de manhã cedo, onde a ação da Polícia Federal revelou para o Brasil e para o mundo toda a arquitetura do golpe que o Bolsonaro tentou dar para impedir a vitória do Lula, a vitória do povo brasileiro. Minha gente, eu sempre disse e continuo dizendo, eles arquitetaram o golpe porque eles não viam condições de ganhar as eleições do ano de 2022. O governo do Bolsonaro foi um verdadeiro fracasso, enfrentou a pandemia da pior forma possível, deixando morrer mais de 700 mil pessoas, homens e mulheres do povo brasileiro. Ele não conseguiu diminuir a pobreza do povo brasileiro, ao contrário, aumentou a miséria em todos os cantos, abandonou a educação, abandonou a saúde, abandonou as políticas sociais. Bolsonaro foi um governo antipovo e ele mesmo sabia disso. Está falando agora, tem uma frase que ele fala, eu sou escrotérrimo. Então, era evidente, todas as pesquisas mostravam que Lula ia ganhar as eleições de 2022. E eles tiveram que apelar, apelar de todas as formas, utilizaram bilhões de reais do Tesouro para tentar comprar os votos do povo brasileiro. Foram recursos bilionários para fazer auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, dinheiro do auxílio emergencial para quem não precisava. Fizeram um verdadeiro arregaço no país. Dívidas, não pagaram os precatórios que agora o Lula pagou, não pagaram contas dos estados, reduziram as tributações de forma a causar prejuízos para os estados e os municípios. Enfim, tudo para tentar fazer uma política populista e demagógica e ganhar votos para continuar no poder. Mas eles tinham um plano B. O plano B era o plano do golpe. Quando eles constataram que não tinham essas condições de ganhar, eles começaram um plano. Primeiro, desacreditar as urnas eletrônicas. Ataques a todos os momentos dizendo que as urnas eletrônicas tinham problemas, tinham falsificação, tinha manipulação. Tentaram de todas as formas, inclusive aprovar um projeto lá na Câmara dos Deputados que voltasse ao sistema de voto por escrito. Não conseguiram, foram derrotados. Foram derrotados no Tribunal Superior Eleitoral. E tiveram que engolir a votação com a urna eletrônica, que é a forma mais honesta de se apurar votos em todo o mundo. Porque a gente já viu muito roubo de voto em vários lugares do mundo. E agora, eles viram que tinha que ter um outro plano. E o plano era aquilo que o general Heleno falou. O general Heleno disse claramente, temos que virar o jogo antes da eleição. E não conseguiram virar o jogo. Eles falaram, vamos dar um murro na mesa. Não deram um murro na mesa. Por quê? Porque eles não tinham apoio dentro das forças políticas brasileiras, do chamado Centrão. Não tinham apoio internacional. E não tinham apoio majoritário dentro das próprias forças armadas. E isso levou eles a recuar e ir para um terceiro momento. Uma tentativa de golpe depois da vitória de Lula. E essa tentativa fica clara. Eles fizeram várias ações. Os acampamentos, em primeiro lugar, para ter um elemento de massa. Gente na porta dos quartéis. Eles esperavam muito mais gente. Mas eles armaram um grande esquema. E nas principais cidades do Brasil, eles deslocaram pessoas para ficarem acampadas nas portas dos quartéis, pedindo intervenção militar. Segunda coisa. Atentados terroristas. Fizeram vários atentados para derrubar torres de transmissão de energia. Fizeram atentados contra a Polícia Federal, lá em Brasília. E fizeram, tentaram fazer um atentado no aeroporto de Brasília. Esse atentado, que seria a explosão de um caminhão-tanque, na visão deles, desencadearia a intervenção militar por conta da revolta do povo contra a vitória, segundo eles, fraudada de Lula. Pois bem, não deu certo também. Não conseguiram isso. E aí eles partiram para aquela ação do dia 8 de janeiro, já depois da posse de Lula. Que o dia 8 de janeiro, também eles contavam que haveria uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem, que permitiria a saída de tropas dos quartéis, e com isso haveria a possibilidade de que os militares tomassem o poder e impedissem Lula de continuar governando. Também não deu certo, porque Lula se recusou a convocar a chamada GLO, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem. Pois bem, foram presos milhares de pessoas. Milhares que foram utilizadas, muitas delas, outras não foram utilizadas, estavam lá realmente organizando aquela ação. Foram presas aquelas pessoas, algumas já foram condenadas, mas agora se chegou à cabeça do golpe. E a cabeça do golpe é o Bolsonaro e várias outras pessoas que o cercavam, algumas, a maioria delas militares. General Heleno, General Braga Neto, General Paulo Sérgio, que era o ministro da defesa e tinha sido comandante do exército. Esses militares tentavam operar dentro das forças armadas para que obtivesse o apoio delas para esse golpe. O almirante Garnier, almirante e comandante da marinha, estava claramente envolvido nisso. Mas os outros comandantes, comandante do exército e o comandante da aeronáutica, não entraram nessa parada. E por isso eram criticados e desmoralizados por esse grupo comandado pelo Braga Neto e pelo general Heleno. Bom, essa tentativa de golpe fracassou. E agora o Alexandre de Moraes, que comanda esse processo de investigação e de averiguação de tudo o que ocorreu, tem sido muito firme, muito cauteloso do ponto de vista de obter provas, de juntar provas. E uma dessas provas magníficas é essa gravação que apareceu dessa reunião de julho. Uma reunião onde o Bolsonaro chama todos os seus ministros e dá uma ordem unida. Onde claramente ficam demonstradas intenções golpistas desse grupo. Depois teve outras coisas que ainda vão aparecer, algumas já apareceram. Mas o envolvimento desses militares é muito forte. Nós vamos ter mais informações ainda, tem mais coisa que vai surgir para demonstrar que, de fato, havia uma articulação golpista. Pois bem, a situação do Mauro Cid foi o delator, foi aquele que revelou à Polícia Federal importantes fatos e importantes reuniões. E a Polícia Federal foi atrás de provas, conseguiu muitas provas com essas ações de busca e apreensão. Está demonstrando toda a participação dessa teia, desde os ataques virtuais, o gabinete do ódio, o financiamento dessas ações. Está tudo ficando claramente demonstrado. E nós, que sempre fomos aqueles que denunciaram esse tipo de ação, nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar lutando porque nós precisamos garantir, de uma vez por todas, que não volte a ter ameaças militares nesse país. Nós precisamos resolver as coisas com democracia, com voto, e não com a Força Armada. Então, os militares têm que ficar fora da política. Nós fizemos um projeto e estamos lutando para aquele caminho, com a duras penas, que é a alteração do artigo 142 da Constituição Brasileira. Nós queremos proibir de forma clara qualquer atividade política dos militares. Militar não pode ter atividade política da mesma forma que juiz não pode ter, da mesma forma que promotor não pode ter atividade política. Eles são carreiras de Estado, eles são carreiras que não podem se envolver com qualquer tipo de atividade. E quando eu falo atividade política, não é simplesmente se filiar num partido político. É também da opinião política. Vamos lembrar aqui do general Vilas Boas, que resolveu, num Twitter, ameaçar o Supremo Tribunal Federal para impedir que Lula pudesse ser solto e pudesse concorrer em 2018. O general Vilas Boas sabia muito bem que se Lula concorresse em 2018, ganharia as eleições de Bolsonaro. Estava evidente isso. O Fernando Haddad, com muito menos projeção nacional, foi muito perto do Bolsonaro. Mas eles sabiam muito bem que Lula teria as condições de ganhar em 2018, pela força que tinha, pela força que tem, e pela força que tem todo o movimento democrático que rejeita esse tipo de ação desses fascistas que querem governar o país e acabar com todas as liberdades do povo brasileiro. Então, gente, nós estamos aqui, agora vamos entrar no carnaval. Eu espero que todo mundo tenha um bom festejo, ninguém tenha problemas, e que a gente, de fato, comemore no carnaval essa ação tão efetiva, tão importante que teve aí o nosso sistema judiciário ao prender alguns desses golpistas, mas já deixar claro, revelado, que a armação é muito maior. A gente espera que o processo continue, mais coisa seja revelada, e, efetivamente, quem teve participação na tentativa de acabar com a democracia brasileira, que seja punido, porque a nossa Constituição, a nossa legislação exige isso. Vamos à luta, vamos batalhar, vamos garantir a democracia para o povo brasileiro. Bom carnaval a todos, um grande abraço, pessoal!